Bom, falando ainda em oportunidade, gente, o IBGE de Três Lagoas também prorrogou o prazo para as pessoas interessadas em realizar o processo seletivo. A Daia Oliveira chega agora com as informações a respeito do processo do IBGE. Olá, Ana, a você e a toda a audiência. Isso mesmo, esse processo seletivo para o censo deste ano do IBGE, ele foi adiado. Agora as inscrições vão encerrar no dia 21 de janeiro. Para se candidatar, é necessário acessar o portal eletrônico conhecimento.fgv.br, fazer a inscrição, o pagamento da guia, que é uma taxa de R$ 57,50. Aqui para Três Lagoas foram destinadas 110 vagas para os cargos de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e também recenseador. Os salários variam entre R$ 1.700,00, podendo chegar até mesmo a R$ 2.100,00. E a carga de trabalho são por 40 horas semanais. Este ano será feito o censo demográfico e a data da prova foi alterada também. Seria no mês de março, mas agora a prova será no dia 10 de abril. Então é muito fácil. Agora essas inscrições encerram no dia 21 de janeiro em todo o país. São mais de 206 mil vagas. Então, se porventura alguém se interessar, pode se candidatar também para uma vaga em outro município. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.